Olá, eu sou o Adalberto Paladino e hoje eu vou falar para vocês sobre uma das minhas maiores paixões, e não é nada sobre obtração nem unhas vermelhas, mas sim sobre este veículo, o Maverick Superluxo, cor verde pinus metálico, datado de 1974, seis cilindros, o que corresponde a 3.016 cilindradas. Foi uma compra feita por papai, mas depois que ele tomou tiros nas costas de bandidos, ele não pôde mais dirigir e eu herdei esta verdadeira relíquia. E agora chegou a hora de nós conhecermos esta belezinha por dentro. Então vem com o doutor para dentro deste biju. Muitas vezes, quando você está a bordo de um Maverick Superluxo, as leis da física não funcionam como o acostumam a funcionar. Este carro é uma espécie de triângulo das bermudas, onde acontecem as maiores remontas. Eu me lembro daquele dia em que eu estava dirigindo pela praia de Copacabana e uma menina olhou para mim. Eu olhei para ela e ela quase entrou no meu carro. Nós temos recursos fantásticos, como por exemplo, este limpador de para-brisas. Nós temos também um porta-luvas que pode ser trancado para que nenhum bandido invale. É fácil de abrir, você percebe que ele é extremamente prático e aqui dentro nós temos alguns papéis. É que o meu amigo Sérgio sua muito nas axilas, então você pode notar que o retrovisor, ele também se move facilmente. Não é necessário duas mãos, ele é um recurso fantástico. A marcha fica aqui, então é tão prático e você passa a marcha com um charme diferente, porque hoje em dia as pessoas têm mania de dirigir carros automáticos e eu não gosto de nada automático, eu gosto da coisa moda antiga. Eu sou um dentista, mas só não perdi o meu lado mais romântico. E aí, minha gente, acabou? Posso retirar esse carro aqui com cara de golfo de gato agora de cena? O limpador de para-brisa. A paleta da cega arranha o para-brisa inteiro. Aqui no porta-luvas, aqui ó, mostrar pra você, cheio de papel que ele guarda porque ele tem uma sensibilidade no intestino, então ele usa isso aqui nos momentos de desespero. Isso aqui é bom aonde? Isso aqui foi uma herança que o paladino ganhou lá do pai.